Muito bem, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 11 horas e 29 minutos, duvido o Ricardinho colocar pra mim a música do Batman, duvido! Vem comigo! Fala com o Batman! Esse é o Batman! Fala com o Batman! Fala com o Batman! Detalhe aqui no Batman da Marcia Lasmar, Biro Biro, rapidamente, pra você que nos acompanha, 11h29, Marcia Lasmar e o seu Batman! De vez em quando o Cris briga comigo, a gente fala pro Batman! Deixa eu te falar uma coisa, a gente vai chamar o Batman agora, porque eu acho que só um super-herói pra combater o furto de água nessa cidade, que é responsável por tirar a água da casa de muita gente, e acredite, não é aquela casinha humilde, não é aquele local, não são essas pessoas que roubam a maior... Não, não é nada disso não, são empresas, Marcia Lasmar. E grandes empresas. Estão tirando água sem pagar e o resultado disso é péssimo para o sistema de abastecimento. E vou dizer uma coisa, de algum lugar esse dinheiro vai ter que sair. 11h30, reportagem pra você que nos acompanha na tela do Agora. Solta aí, diretor! Depois de várias solicitações, a equipe da Manaus Ambiental foi a campo. Já na primeira parada, o problema foi constatado. A denúncia foi contra esta obra de um frigorífico aqui na Avenida Tancredo Neves, Parque 10, Zona Centro-Sul de Manaus. Logo de cara, já é possível notar o desperdício. Onde foi evidenciado que essa ligação aqui, por exemplo, que os senhores estão presenciando, é uma ligação irregular de forma clandestina. Além disso, segundo a Manaus Ambiental, o cano é resistente à chuva, sol e pressão. Isso confirma que ele foi colocado aqui para furtar água e não ser facilmente destruído. Nesta outra rua, já no Parque das Laranjeiras, mais uma irregularidade. Uma ligação clandestina foi feita em frente à casa desta doméstica. Quando eu cheguei, já estava um buraco aqui. Aí meu gênero não consentiu, aí meu gênero chamou a polícia, né? Porque nós estamos com confusão com ele lá atrás, porque ele lá atrás tem a casa dele e ele não tem mais extrema. E ele fez a casa dele dentro do meu terreno. Então eu me enxergo a estar com confusão, sabe? Com o advogado, com esse negócio. A reclamação é contra o vizinho que contratou o pedreiro para fazer a obra. Mas seu Valdeci diz que tudo não passa de uma briga de vizinhos. Inclusive, nem trazer pela foto, trazer por aqui, hoje não aceitaram, porque o terreno dele já destaca para lá. Eu estou passado do poste para cá. Aí, se eu passasse daqui, eu chamei e disse, não, você pode fazer, porque ele não está no terreno dele. Aqui é da prefeitura, entendeu? Quem foi que contratou o senhor? O senhor Valdeci, ele está no trabalho, está chegando aí, eu acho. Essa ligação não é clandestina? Não, é dele. A ligação da água do Amazonas. Só que ele só fez uma mudança, porque ele passava por dentro do terreno dela. Estou explicando para vocês a situação, entendeu? Aí, como eles não se dão bem aquele negócio todo, aconteceu isso aí. Aí ele quis mudar, mudar lá para a casa dele, o terreno lá para a casa dele mesmo. Nós vamos instaurar um inquérito policial para apurar o fato, notificar as partes para responsabilizar a pessoa que efetua a ligação, porque isso não é permitido. Só a empresa pode fazer a ligação. A Manaus Ambiental também encontrou irregularidades nessa outra casa. O consumidor deve mil reais para a concessionária. Por isso, teve o abastecimento cortado e acabou colocando o gato. Como ele não estava em casa, a notificação foi informada por telefone. O que o senhor deve fazer? A gente tem que regularizar. Para regularizar, tem que fazer o procedimento adequado. O que é o procedimento adequado? O senhor ir no PAC, ver o que tem de débito na concessionária, tem parcelamentos, tem desconto, tem todo um procedimento para legalizar o senhor. Está certo? Mas a concessionária tem que fazer o procedimento adequado. Quem furta água, além de pagar multa, é indiciado por furto. A pena varia de um a quatro anos de prisão. Desde que a delegacia especializada no combate a esses e outros crimes foi criada, cerca de 70 denúncias já foram recebidas. Por meio do telefone 08000 920195 ou na página da Manaus Ambiental na internet. Muito bem. Daí o desperdício de água, o furto de água, empresas grandes que estão retirando água sem nenhuma autorização da concessionária. E pessoas, pessoas que têm baixa renda e por conta de uma multa de mil reais vão responder agora por furto. Quero fazer aqui uma consideração muito importante, mas muito importante mesmo. Para que o cidadão de bem, a cidadã de bem, a pessoa que não tem condições de pagar uma conta altíssima e que às vezes é vítima de um sistema de cobrança que não atende, vou dizer mais uma vez, o sistema de tarifa social não atende a realidade da cidade de Manaus. E nisso eu não estou falando só de água, de energia também. Como é que se cobra uma tarifa social hoje? É pelo consumo. Muito bem. A gente tem famílias na capital amazonense que são formadas por 10 pessoas, meu amigo. Que convivem e que conseguem sobreviver com um salário mínimo. Será possível que vão ter que fazer rodízio para saber quem toma banho? Porque só assim, para se manter dentro do consumo da tarifa social, que se não estou enganado, é cerca de 10 metros cúbicos de água. Então, não tem condições. O sistema de cobrança da tarifa social, por si só, exclui e vai fazer com que essas pessoas se tornem pessoas que estão furtando água. Não o caso da empresa. Tira a imagem da empresa daqui. Daqui a pouco eu falo da empresa. Fiz da imagem da comunidade. Estou falando da comunidade. Isso é muito sério. Porque senão, daqui a pouco a delegacia especializada em roubos e furtos desse tipo de serviço vai estar cheia de império. E a maior parte dele, por pessoas que são vítimas de uma cobrança ilegal, na minha opinião. De uma tarifa social que só serviu para ganhar voto. E que na prática não serve de nada, a não ser para lesar o consumidor. Volto a dizer, uma família que tem em média 6, 7, 8, até 10 pessoas e que vive com um salário mínimo, não tem condições de sobreviver com 10 metros cúbicos de água e dessa maneira ter atendido todas as suas necessidades. No momento em que vem a conta abusiva e não paga, vai ser cortada. A pessoa não pode ficar sem água ou vai e liga ali clandestinamente. Aí vem lá e é indiciada por um furto de água. Não pode ser desse jeito. Tem que ser analisado cada caso de maneira específica. E é dessa maneira que eu espero que esses inquéritos caminhem. Para que a gente não tenha indiciado cidadãos e cidadãs de bem que são vítimas de um sistema de cobrança que não funciona. Agora, no caso da empresa, tem duas questões que eu quero falar aqui. A primeira, o pobre do pedreiro aqui não tem culpa de nada, né? Foi mudar lá a ligação de água quando pensou que não estava a polícia, estava toda a fiscalização em cima dele. Coitado, nem sabia o que estava fazendo. Mas em relação à empresa agora, quero ver, coloca aqui para mim, Cristiano. Em relação à empresa, tem duas opções. Uma delas é que a empresa realmente tenha feito a ligação clandestina. A segunda é que ela contratou uma empreiteira para fazer a obra. E aí a empreiteira foi lá e ligou a água para ter acesso ao líquido sem pagar nada. Esse cano que você observa aqui nas imagens é de polietileno de alta densidade. Só quem tem esse cano, e aí mais uma questão para o inquérito da polícia, só quem tem esse tipo de tubulação é a Manaus Ambiental. Pergunta, como é que esse cano foi parar na obra? Hã? Como é que esse cano foi parar aqui? É uma boa pergunta que serve inclusive para o inquérito policial, que não pode penalizar o cidadão e a cidadã que não tem uma tarifa social justa. Isso precisa ser investigado e neste procedimento também entra a Agência Reguladora dos Serviços Concedidos. 11 horas 37 minutos, a sua denúncia tem vez aqui no programa da comunidade. Ligue e participe, 3307-3951 e 3307-3952. Sem demoras, está pronta, Marcia Lasmar, diretor. Então, Marcia Lasmar na tela, trazendo aquela dica muitíssimo especial para você de casa. Marcinha. Amaral, essa dica é para a mulherada que está em casa. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove! Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma. Não aceite outro. Amaral. Obrigado, Marcelas Mar. Sem demora, nós vamos à zona leste da capital, bairro é Jorge Teixeira. E o problema é sério. Como relata para a gente nesse momento ao vivo, Tatiana Sobreira na tela do Agora. É isso mesmo, Amaral. Um problema sério. Além dos objetos, das milhas jogadas, deixadas aqui sem satisfação para os moradores da rua Andiroba. Amaral, eu quero que você fale comigo, você e a Márcia. Você lembra daquele rapaz na feira lá do Jorge Teixeira, quando nós fizemos o ao vivo que mandou os pães de presente para a nossa equipe? Positivo, Tatiana Sobreira. Está me ouvindo, Amaral? Estou te ouvindo, sim. Então, esse rapaz, preocupado com as condições das famílias, mais de 100 famílias que moram próximas à casa dele, ele é morador aqui dessa rua. Pegou o telefone da nossa equipe, que está aí no ar, que você pode fazer o mesmo, e ligou. É o seu Jetson. Ele que vai contar toda a história daqui do local. Seu Jetson, que trabalha, a fábrica dele fica aqui na casa de um tio. E a dificuldade para o senhor trabalhar e para as pessoas trafegarem já está há muito tempo. Ixi, está com mais de anos já, mais de anos que a gente vive nessas condições aqui. Vieram, asfaltaram a rua. Depois de anos, vieram, asfaltaram a rua. E esse pedaço aqui não terminaram de asfaltar. Falaram que era por causa das banilhas que faltavam para botar no esgoto. Chegou, está com mais de mês e não deram mais satisfação de nada. Vem dois, três aí, dormem o dia todinho, depois vai embora. E essa situação aqui, como vocês podem ver, quando chove aqui, não tem condições. Eu trabalho com esse pão caseiro. Para mim passar aqui, eu tenho que estar pedindo ajuda dos meus primos. A gente carrega de dois, três pães para poder encher essa bicicleta aqui, essas caixas, para poder eu sair para mim trabalhar. Porque não tem condições mesmo, não tem. O negócio está sério aqui. Eles vieram, fizeram um serviço aí, cavaram outro buraco ali. E tem uma senhora que mora bem na beira do esgoto lá, como você pode ver na frente. E nada, e é isso. Olha, o seu Jetson, obrigado, seu Jetson. Sidomir, filma aqui rapidinho. Amaral e Márcia, a gente percebe que sistema de esgoto existe na rua Andiroba, que é o esgoto que está aqui. O esgoto que está aqui, junto com as manilhas que foram colocadas no local, a população quer que continue o trabalho. Mas a gente vai falar com quem mora para cá, onde não houve a conclusão. Seu tio está aí, a gente vai tentar entrar aqui na casa. Olha a peregrinação. O rapaz teve que retirar todo o lixo de frente das casas. Esse é o caminho do seu Jetson. Para chegar, olha a dificuldade. Aqui diariamente, Amaral, eles retiram essa água. Essa água aqui, viu, Márcia, Amaral, foi somente da chuva de ontem. Eles têm que retirar todo dia para ele pegar com o carrinho dele e os pães e ficar saindo daqui para cá. Daqui a pouco a gente fala com o tio. Tudo bom, tio? Vem cá, por favor. Vem aqui comigo. Desça aqui. O senhor convive já há quantos anos dessa forma aqui na frente da sua casa? Estou com oito anos, eu vou entrar. Oito anos. Oito anos é assim? Oito anos aqui, desse mesmo jeito aqui. Desse mesmo jeito. Quando faz o verão, isso aqui fica enxuto, né? Fica enxuto. Mas quando chove, essas condições aqui. A gente, eu trabalho aqui com os pães bolos caseiros. Eu tenho esse meu sobrinho que trabalha e mais outros dos meus filhos. Quando é para a gente que chove, a gente, para trazer os pães bolos daqui, tem que fazer uma prancha ou então pedir ajuda dos amigos para levar os pães para botar na caixa do rapaz. Eu quero chamar esse rapaz, vem aqui comigo. Você que mora aqui já também tem oito anos, né? Você foi chamado para limpar a casa aqui da frente da vizinha, né? É, justamente eu tenho que limpar porque aparece cobra, já tem duas cobras coral aqui limpando. Então, infelizmente... E aqui é rua onde todas as pessoas passam de manhã e à tarde e à noite. E à noite também, porque justamente a linha de ônibus passa aqui em cima, então as crianças utilizam como passagem essa rua. A gente tem que estar fazendo pontes aí, ou improvisadas, para poder passar. Infelizmente está aí só oito anos já. Olha, Amaral e Márcia, daqui a pouco, obrigada, senhor. A gente, olha o Jetson para passar. Vem cá, Jetson. Jetson vai tentar passar? Mas daqui a pouco a gente vai falar diretamente daqui, que para o outro lado da Andiroba, o lado de lá, onde estão sendo feitas as obras, a gente vai verificar a cratera que foi aberta em frente da casa de algumas pessoas, provocando também até perigo, deixando em perigo, em alerta, as famílias para trafegarem no local e chegarem em suas casas e levar seus filhos depois das escolas. Mas daqui a pouquinho, eu retorno com vocês, falando de toda a estrutura daqui do local. Amaral e Márcia, é com vocês. Obrigado, Tatiana Sobreira. Sabe uma coisa que pelo menos está me deixando mais tranquilo em relação a esses casos? O que nós temos noticiados aqui por meio da nossa unidade móvel de jornalismo é que pelo menos existe ali alguma coisa que identifica que uma obra está em andamento. Todos esses dias nós temos mostrado aqui denúncias da comunidade que mostram que iniciou-se uma obra. Então, traz para a gente a seguinte situação, a obra precisa continuar. A Seminf precisa fazer pressão na empresa que foi contratada por meio de licitação pública e que se comprometeu em concluir esse tipo de obra em um determinado período, em um determinado tempo que ela conclua. Ela precisa ser pressionada para concluir. Esse é um tipo de obra que precisa andar rapidamente. Essas manilhas de concreto aqui, que vão servir para fazer a tubulação, que vai levar a água da chuva embora e não deixar o cidadão naquela situação complicada em frente à casa tem uma piscina. Em frente à casa do cidadão que faz pão para sobreviver, dá até para criar a tampa aqui, meu amigo. Tem que continuar a obra. O material está aqui. Lá do outro lado já estão cavando e tem que fazer isso antes da chuva. Aliás, já tem chovido bastante. Quero ver depois. Tem que pressionar a empresa. A Locelinf, vamos trabalhar dessa maneira agora. É a sugestão da comunidade. Pressione a empresa que está recebendo para fazer o serviço, mas não está agindo. É o que está acontecendo, infelizmente, nessa área aqui da Rua Andiroba, onde nossa equipe já esteve. Lembro-me bem. Quando nossa equipe esteve lá antes, não tinha ainda as manilhas. Chegou o material. Falta enterrar essa manilha, meu amigo. Leva a máquina. Leva a trator. Leva a retroescavadeira. Faz o buraco, enterra a manilha, faz o bueiro e mete o asfalto. Aí você diz, falando assim parece fácil. Mas, meu amigo, difícil é conviver com uma piscina dessa na frente de casa. Alô, Cepró, mande o milheiro de tambaqui para o cidadão aqui. Porque se não fizer o serviço, é o que ele vai fazer. Vai criar tambaqui durante o inverno. E em seis meses já tem tambaqui curumim pronto para ser tratado, ticado e comer frito. Você não pode mais admitir esse tipo de coisa. Não pode mais admitir que obras fiquem paradas. Não dá. Não dá. É dinheiro público sendo estragado. Tem material. Olha aqui, olha. Olha o cidadão fazendo o trabalho da máquina. O cidadão está fazendo o trabalho da retroescavadeira. Na mão. Esse aqui é corajoso. Porque além de fazer pão, quem faz pão acorda de madrugada. Quero deixar isso muito claro. Quem faz pão acorda de madrugada. Não satisfeito. Ele não está fazendo isso aqui. Não é só porque a nossa equipe de reportagem está lá não, meu companheiro. Porque quando é assim, a gente sabe. Observe que o mato está batido. E esse rego aqui, essa vala, ele abre todo dia. Todo dia. Depois de acordar de madrugada, fazer pão, para vender e garantir o sustento da família, ele ainda vai dar manutenção na rua. Porque ele sabe que se não fizer isso aqui, a rua dele é larga. A piscina na frente da casa dele transborda. E tudo isso na rua Andiroba, no Jorge Teixeira, onde já tem manilha, tem tubulação, tem tudo. Só falta a força de vontade. Marcelo Asmar, estou para a gente chamar todo mundo aqui da redação a fazer o mutirão para ver se a gente enterra essas manilhas que aparecem aí na tela. Não é de hoje que a gente vê o morador, o vizinho, todo mundo fazendo esse mutirão de limpeza para tentar ele mesmo resolver o problema que tem que resolver. Olha o estudante tendo que desviar pelo meio do mato porque a rua não tem condições de andar. Com o pé todo sujo de barro, ir para a escola com o pé todo sujo de barro. Quando o Amaral Augusto diz aqui que ele não está fazendo isso para aparecer para a reportagem, é verdade que eu cansei de chegar à comunidade sem avisar. E está lá o trabalhador, o vizinho que passou a semana toda trabalhando e no fim de semana ainda tem que fazer a limpeza da rua, porque quem tem que fazer é o órgão público e não faz. Aqui é durante a semana mesmo. É durante a semana porque trabalha em casa. É durante a semana mesmo. Faz o pão dele e aí depois vai lá e mete a mão na massa. Acabou um bom de braço. Acabou um bom de braço, Marcelo Asmar. Agora eu quero fazer uma pergunta. Cadê o pão que veio parar aqui? Porque eu não comi nem um pedaço. Eu vou avisando logo, hein? Amaral Augusto comer esse pão sozinho. Não, não comi. Não comeu também? Não comei. Então quem fez não comer esse pão? A Tatiana distribuiu pelo caminho. Foi mesmo? Só chegou a embalagem. Só chegou a embalagem. Olha, deixa eu falar... Marcelo Asmar, ainda é interessante eu falar aqui. Vem comigo, Anderson. O Jorge Teixeira é um dos bairros que concentra um programa muito bacana da Prefeitura chamado ProUrbis. Muito bem lembrado aqui pelo diretor, que é o primeiro bairro planejado e que está sendo feito ao longo do corredor do Mindu, recuperando e retirando famílias de uma área alagada. Muito importante. Marcelo Asmar, você sabia? Eu já fiz reportagem na área do Jorge Teixeira, onde hoje está instalado o ProUrbis, com água no peito. Em alagamento, com a água pelo peito, vendo família pulando pela janela, se jogando dentro da água porque estava tudo alagado. Hoje essa área está urbanizada. Está urbanizada. O que mostra que isso aqui não é difícil de mudar, meu amigo. Não é difícil de mudar esse cenário. Daqui a pouco, a Tatiana Sobreira vai trazer outros detalhes e nós vamos voltar a tocar nesse assunto. Deixo desde já falando aqui, deixo agora o recado para a Seminf. Vamos pressionar a empresa para que ela continue o serviço. Ou então... Volta para cá, diretor. Ou então, vamos pagar para o cidadão que desde que a nossa equipe chegou lá, não para. Porque esse aqui é trabalhador, meu companheiro. Não está fazendo só média, não. Olha a pasada que ele dá aqui com a enxarda. Ele não está fazendo média, não. Ele está cavando mesmo. Cabe a trabalhador. Exatamente, Ricardinho. Exatamente. O outro assunto que eu vou começar agora também diz respeito a um homem trabalhador. Um comerciante que foi morto ontem, lá no Santa Luzia. Loteamento Campo Dourado, na Cidade Nova. Estava trabalhando quando foi vítima de arrastão. Dois homens armados chegaram em uma motocicleta. Pararam em frente ao mercadinho dele. Tentaram levar a renda. O comerciante entrou em luta corporal com um dos assaltantes e acabou sendo morto com três tiros, Marcelo Asmar. O Maral não é a primeira vez. Ele só reagiu porque em menos de uma semana ele foi roubado. No primeiro assalto que aconteceu, levaram 250 reais. Preste atenção você. Levaram 250 reais da renda lá do mercadinho. Em menos de uma semana, voltaram os assaltantes até o comércio desse cidadão. E ele, obviamente, revoltado porque é trabalhador, acorda cedo, vai abrir o seu mercado para sustentar a sua família. Se revoltou e acabou reagindo ao assalto e, infelizmente, acabou sendo baleado. E este cidadão acabou morto e a família inteira chorando o corpo dessa pessoa. A gente verifica o carinho que teve os familiares. Ainda chegou a colocar ali uma coisa para parar a cabeça do comerciante. O comerciante, mesmo ali morto, tentou chegar ainda o atendimento para fazer o auxílio dele, mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. Amaral, sei que é revoltante. Sei que o comerciante, o trabalhador, aquela pessoa que sua todos os dias para poder levar o sustento para a sua família, é revoltante você ver um bandido, duas pessoas criminosas, entrarem no seu comércio e levar a sua renda. Mas deixe levar. Deixe levar porque mais tem Deus para dar. Não reaja. Porque reagiu e, infelizmente, para ele a vida acabou e os dois estão foragidos. Os dois que entraram lá roubaram, mataram esse pai de família e roubaram o comércio dele e estão foragidos, Amaral. E, para ele, a vida aqui nessa terra acabou. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem como colocar uma viatura em cada rua da cidade de Manaus. Isso é impossível. Mas tem como você ajudar a Honda a ser mais efetiva. No momento em que você observa esse tipo de gente diferente, que nunca esteve no bairro antes e que está ali passando na rua, olhando de um lado para o outro, motocicleta, ligue para a polícia. Neste caso aqui é o 6º Distrito Integrado de Polícia que fica ali na Cidade Nova. Ligue imediatamente para a polícia e diga, olha, tem aqui dois homens passando em uma motocicleta, nunca os vi na vida e estão planejando um assalto. Faça a sua parte. É dessa maneira que você ajuda a ter um policiamento mais efetivo. É fundamental que haja essa parceria. E aí, se você ligar e nada for feito, você liga para cá, que a gente vai cobrar que seja feito. 11 horas, 32 minutos, é isso, Marcelo? 52 minutos, Amaral. Mas, rapaz, eu queria mais era tempo nesse programa. Que agora eu estou enxergando é muito. Eu queria mais era tempo, Marcelo. Eu queria ter tempo como eu tenho dinheiro. Não vou passar, não, Amaral, o programa vai reduzir para 15 minutos, né, Nossa Senhora? Eu queria ter tempo como eu tenho inteligência. Pronto, aí vai aumentar que só esse negócio aqui. Quer um dinheirinho aqui, Marcelo? Não, mas eu não quero nada não. Vai sair o papel desse bolso. Vamos para o intervalo. Já já a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Até já. Até já.